Olha só, eu estou agora no bairro Poção. Nesta rua, nesse local, no dia 5, no último sábado, um homem, dentro de um veículo, veículo Voyage, de cor branco, passava exatamente por aqui. As câmeras de segurança de uma residência conseguiu flagrar o exato momento em que ele, dentro do veículo, ele acaba aproximando de uma mulher. Ela não percebeu que naquele veículo tinha um tarado. E ele passando próximo dela, ela acabou seguindo o destino. O homem, ele parou o veículo, engatou a marcha ré e parou exatamente em frente a essa residência. Nessa residência, esse homem desce do veículo. Você observa que no momento em que ele desce do veículo, ele está com o órgão genital na mão e para exatamente na grade dessa residência. Você observa que ele está se masturbando. Ela já chegou, já ficou bem aqui, encostada nesse murinho pro lado de fora, né? E já fazendo assim, já com a coisa pra fora e já, né? Se masturbando. Aí ela falou alguma coisa que eu não entendi, né? Aí eu falei assim, eu não entendi o que você disse. Ela falou assim, foder, né? Você quer foder? Bora foder. Vem, bora foder comigo. Ficou falando assim, né? Aí ela chegou e veio bem aqui nessa portãozinha aqui, já mais aqui perto, tirou a coisa pra fora e mostrou mesmo, né? Aí eu peguei e gritei bem alto, meu marido, meu filho, Cristo, Cristo, sério, sério, sério. Ele pegou, entrou no carro rapidão e saiu vazado, né? Mas que ela atacou a mulher, nada pra frente aí depois. O que aconteceu a partir daí? Nós tivemos todas essas informações na última segunda-feira. Munidos dessas informações, eu comecei a checar e tive acesso à placa desse veículo. Munidos das informações da placa do veículo, eu consegui exatamente chegar no local da residência desse suspeito. Que é exatamente aqui, ó, no reteresso, na rua São Sebastião, na região do Goiabeiras. Nesta casa reside esse suspeito. E a partir desse momento que tive essa informação da residência, aqui nós chegamos hoje, por volta das quatro e meia da manhã, e ficamos de campana, aguardando o momento em que ele saísse da sua casa com o veículo, e iríamos acompanhar exatamente o trajeto dele nesse dia. E assim fizemos. Acompanhe aí o que ele acabou fazendo na manhã de quarta-feira aqui em Goiabá. Nesse momento a gente acompanha o veículo do seu Evaldo saindo do interior da residência, e a gente passa também, nesse momento, a acompanhar o veículo dele, saber qual vai ser a rotina na manhã dessa quarta-feira. Nesse momento ele está parado ao lado de uma mulher aqui, ó. Nós observamos ali, ó, exatamente a atitude que esse motorista faz. Ele passa ao lado das mulheres, como você acompanhou ali, ele está com o vidro abaixado, e provavelmente está se masturbando. A mulher olhou assustada para ele, e ali na hora que ela acaba olhando, ele acelera o veículo e sai. Olha só, nesse momento você observa aí, ó, uma mulher na calçada do lado direito, ele está no veículo, e ele vai tentar chamar a atenção dessa mulher, olha só. Devagar, 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 Marcos. Olha só a forma como ele age. Olha só, a nossa frente está exatamente esse veículo, Voyage de cor branca. E nós agora estamos acompanhando ele em algumas ruas aqui da capital Cuiabá. E eu já fiz um contato com uma guarnição da Rotam, e essa guarnição vai fazer a abordagem a esse veículo. Vamos acompanhar agora com exclusividade. MOTA, vira, 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 vira. Vai, vai, vai. Voltamos aqui para dentro do bairro, dentro do bairro, né? Esquerda, esquerda, esquerda. Ele está virando a direita agora, sentido a Miguel Sutil, a bola da copa. Aparão de umelgaços, isso. Vira o aparão, sentido a bola da copa. Sentido a Miguel Sutil. Vai, 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 acelera, acelera, acelera. Vai, 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 vai. Olha só, nesse momento eu estou no telefone aqui com os policiais da Rotam, e à frente você observa lá, esse motorista ele tentando empreender essa fuga, ó. Olha só, olha só, nesse momento aqui a viatura da Rotam fazendo uma abordagem no veículo. Exclusividade. Vai, 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 vai. Olha só, a viatura da Rotam exatamente acompanhando esse veículo aí, pô. Olha só, para observar lá. Vai, 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 vai. Bora, bora. Olha só, os policiais fazendo uma abordagem nesse momento. Vai, 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 passa ele, passa ele. Parou, 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 parou. Parou. Vem comigo. Olha só, nesse momento aqui a gente observa, ó. Imagem de Michael Xavier. A abordagem sendo feita aqui, olha só. Esse homem, os policiais da Rotam fazendo a abordagem do senhor. Olha só, no momento aqui os policiais fazem aqui a abordagem. O senhor está utilizando uma camisa ali de uma igreja. Olha só, após a abordagem aqui, qual o nome do senhor? Evaldo. O senhor mora onde? Cuiabá. O senhor mora há quantos anos em Cuiabá? 35 anos. O senhor esteve aonde no dia 5 desse mês, de meio-dia a uma hora da tarde? Ah, não lembro. Por quê? Eu vou ajudar o senhor recordar. Isso aqui é uma imagem lá da região do bairro Poção. Esse veículo aqui o senhor reconhece? Eu. É seu? É seu? O senhor sabe o que o senhor estava fazendo aqui? Não. Aqui tem uma mulher na calçada caminhando. O que o senhor fez com ela? Não sei. O senhor não sabe? Não. Olha bem a imagem. O senhor para agora e vai para uma residência. O senhor desce do carro, tá vendo? O senhor sabe o que o senhor está fazendo aqui? Não. Quer que eu dou um zoom para o senhor ver? Pode falar. Pode falar, pode falar. O que o senhor está segurando na mão aqui, senhor? Não sei. O senhor está com o órgão genital do senhor na mão aqui? Tá bom. É o senhor? Por que o senhor está fazendo isso? Não sei, eu não lembro. Por que não lembro? Não lembro. Não sei, mas... Na segunda-feira, segunda-feira, o senhor cometeu o mesmo ato na região da Cidade Alta. Procede? Procede. Hoje pela manhã, eu sou na porta da casa do senhor desde as quatro e meia da manhã. Acompanho o senhor saindo. O senhor fez três vítimas. Nós registramos a imagem do senhor abordando as mulheres. Por que o senhor fez isso? Não sei, eu não lembro. Olha aí para mim. Por que o senhor fez isso? Eu não lembro, eu não lembro. Eu não sei. Por que você não lembra? Não lembro. Lembra sim, rapaz. Eu não lembro. Tá bom. Você estupra algumas mulheres? Não, não. Você faz o quê? Você pede para ela entrar no teu carro? Não faço nada. Não sei. Você faz, você fica com o pênis para fora, você fica com o pênis para fora e fala o quê para as mulheres? Você que está falando, tudo bem? Não, não. Muitas vítimas já relataram que você, você faz isso. Eu estou mentindo? Não. Estou falando a verdade? Tá. Por que você faz isso? Não sei. Você é casado? Sou inteiro. Você tem alguma passagem por estupro? Não. Não. Olha para aquela câmera ali, as pessoas estão te vendo agora, vai te reconhecer. Você está preparado para receber agora aí? Claro, claro, está bom. Você já estuprou alguma mulher, cara? Não, eu estou falando que não. Tem alguma criança? Também não, claro que não. Você utiliza da igreja, você tem muitas imagens na sua rede social, na igreja, na igreja Mãe dos Homens. Você utiliza da igreja também para cometer esses crimes? Não, sou ministro da Eucaristia lá. Você é ministro de Eucaristia e você não tem vergonha na cara de cometer esse crime, cara? O que é? Eu não sei o que você está falando. Estupro, atentado, violenta, pudor, cara. Você não sabe o que é isso, não? Não sei, cara. É você na imagem, como que você não sabe, rapaz? Você está falando que sou eu, sou eu. E não é você? Está bom, sou eu. Não, está bom ou não? O veículo não é o seu? É o meu. Ontem, uma vítima te reconheceu na região do Verdão, no Cisque Verdão. Você reconhece, não vai sentar não. Escuta aqui, uma vítima te reconheceu ontem na região do Cisque Verdão. Ela fez um reconhecimento pela placa do teu carro, ela me passou a placa. Eu mostrei a tua foto, olha para mim aqui, eu mostrei a tua foto para ela. Ela te reconheceu. Agora você vai negar ela? Não. Por que você faz isso? Não sei, eu não sei se você é doente, cara. Você é doente? Não, agora, cara. Você é doente, cara? Vamos fazer o seguinte, ó. O sargento Pinho agora está conversando aqui com ele, ó. O sargento Pinho está falando que vai encaminhá-lo para a delegacia. E aí a gente vai entregar o senhor para o delegado para verificar a respeito dessa situação. Não, por enquanto o policial está fazendo a revista ali. O senhor aguarda aí, beleza? O senhor é algo de lista, algo de valor no carro? Não? Então tá bom. Outras vítimas, vai aparecer? Tá bom, vai. Vai aparecer? O que eu estou falando? Vamos lá. Você é cara de pau demais, né, cara? Você é muito cara de pau, né, rapaz? Você não tem vergonha, não, cara? Você não tem vergonha disso? Falando. Você não tem vergonha? Você tem mãe, você tem irmão. Você tem uma mãe, não tem? Tem. A tua mãe é doente, né? É. Você não pensa na tua mãe fazer isso com outras mulheres na rua, não? É, eu sou. Pensa. Você já fez isso com criança? Não. Você nunca mostrou o teu órgão genital para uma criança? Não. Só para a mulher adulta? Não. Não. Para a mulher já mostrou? Não estou dando essa família. Já mostrou ou não, cara? Fala a verdade. Sua casa caiu. Evaldo, sua casa caiu, cara. Caiu sua casa. Tá? Para com essa ideia de bancar que você é um bom moço, negão. Sua casa caiu. Todo mundo está te reconhecendo agora. Sergente, o procedimento agora? Agora, diante dessas denúncias aí, a gente vai estar encaminhando ele para a delegacia, né? Lá ele vai ser entregue à polícia civil para que eles tomem as medidas necessárias aí na investigação para confirmar ou não essa denúncia. Então, nós vamos estar deslocando com ele para a delegacia. Como nós não temos guinche, ele vai no camburão da viatura e o policial nosso vai conduzindo o veículo até a delegacia. Sergente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e obrigado aí pela parceria. Tranquilo, muito obrigado. Toma disposição. Olha só, nesse momento aqui, a equipe da Rotam, junto com o sargento Tupinho, vai colocando ele na viatura, no camburão. Ele será colocado exatamente dentro da viatura e encaminhado para o Cisque Verdão, aqui na carreira. Esperou que tua casa ia cair, cara? Sempre a gente espera, né? Mas não esperou que a Rotam ia te pegar, né? Não. A casa caiu, vai se dar mal. Parabéns à Rotam, parabéns aos policiais que brilhantemente nos auxiliaram nessa situação. Com a imagem do Mike Xavier, apoio do Nilo, Arthur Garcia para o programa do Pobre. Aすごい partido. E bisa rouxar. Aqui sai o nada. Olá, cá Tyr o cara vai com o processo de av업. Bem, é isso aí. Claro, é isso aí. Eu sei lá. Então, você vai me dizer pra contar essa aber i Einstein. Eu sei lá. Obrigado.